Hoje, meus irmãos, nós estamos partindo para a parte final da exposição do livro do profeta de Malaquias. Por isso eu queria que todos abrissem as suas bíblias. Malaquias capítulo 3, versículo 13, até o final do livro do profeta de Malaquias. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do teu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupalusei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, A qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, A saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, E o coração dos filhos aos seus pais, Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Nessa passagem então, meus irmãos, Se encontram as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. Sendo que a próxima revelação de Deus, Será por intermédio de João Batista, Aproximadamente 400 anos após essas palavras serem ditas. Aqui nessa passagem especificamente, O povo está levantando um questionamento, Sobre o proveito de se cultuar a Deus. Deus então vai emitir uma resposta definitiva a este povo que o questiona. Na primeira vez que essa pergunta foi feita a Deus, No capítulo 2, Deus ele vai responder essa questão, Dizendo que ele mesmo viria, Através do ministério da encarnação, Para purificar o seu povo, E assim este povo lhe prestasse um culto que fosse agradável. Agora Deus responde sobre o dia que ele preparou, Para resolver este problema. Vamos então entender essas passagens. No primeiro versículo, No primeiro versículo 13, Nós vamos ver uma declaração divina sendo exposta. As vossas palavras foram duras para mim, Diz o Senhor. Durante todo o livro do profeta Malaquias, Nós vamos perceber uma hostilidade na palavra do povo, Contra Deus. O povo se levantava com palavras cínicas, E questionamentos arrogantes diante do próprio Deus. E Deus aqui, Ele está declarando que ele se encontrava aborrecido, Por causa do que o povo estava dizendo. O povo que estava questionando a sua justiça, E o seu amor. O que entristecia o coração de Deus, Um coração de pai, E um coração de Senhor. Paulo, Na sua carta aos Efésios, Capítulo 4, Versículo 30, Vai dizer, Não entristeçais o Espírito de Deus. Era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Visto que o Espírito Santo reside em cada um de nós, Todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus. O que inclui o culto que prestamos a Deus. Pecamos quando entristecemos o Espírito, Poluindo o nosso corpo com toda sorte de paixões, Deixando de seguir a liderança divina, Deixando de confiar no amor, E na justiça que Ele demonstra. Querendo provas de sua justiça e do seu amor. Nós entristecemos o coração do próprio Deus. E é exatamente isso que, Deus está dizendo através do profeta Malaquias, Neste primeiro verso. Ele se encontrava entristecido, Com os questionamentos e palavras arrogantes do povo de Israel. Continuando o versículo 13, Mas vós dizeis, Que temos falado contra ti. Novamente vemos o povo de Israel, Com suas palavras de questionamento, Demonstrando um cinismo, E falta de arrependimento, Diante de tudo aquilo que Deus disse, No decorrer do livro do profeta Malaquias. O povo continuava com seus questionamentos, E a falta de arrependimento era total. Eles levantavam perguntas, Nós, Senhor, em que? Em que, Senhor, nós temos te aborrecido? Em que, Senhor, nós temos falado contra ti? O que nós fizemos, Senhor? Cabe ressaltar aqui, Que questionar, fazer perguntas a Deus, Não é um pecado em si. Não é esse o pecado do povo de Israel. O verdadeiro problema é a atitude, Com que essas questões eram levantadas, Diante do próprio Deus. Ao não quererem uma resposta franca, Tentando com isso, Esconder o verdadeiro estado do coração, Que aquele povo se encontrava. Questionamentos cínicos. O povo de Israel estava buscando prosperidade, Estava buscando paz, Enquanto traziam diante de Deus, Traziam ao altar de Deus animais defeituosos, Roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, Abandonavam a esposa legítima, E em total descaramento, Diziam ser inútil servir a Deus. Esse é o problema do povo de Israel. Não a pergunta em si, Mas o cinismo. O problema era mais interno. E é isso que nós vemos, Em grande parte das igrejas hoje no Brasil. Medir as bênçãos de Deus, Pelos bens materiais, E não pela sua aliança, E pela sua eleição soberana. O povo de Israel estava medindo, O quão bom, Deus era para Israel, Através da prosperidade do povo, E através da paz que o povo tinha. E Deus, Durante todo o livro do profeta, Está dizendo que o amor e a justiça dele, Eram medidos, Pela sua eleição, E pela sua aliança com o povo. Versículo 14, Versículo 15, Vós dizeis, Inútil é servir a Deus, Que nos aproveitou termos cuidado, Em guardar os seus preceitos, E em andar de luto, Diante do Senhor dos exércitos. Ora, Nós reputamos por felizes, Os soberbos, Também os que cometem impiedade, Prosperam, Sim, Eles tentam ao Senhor, E escapam. O povo continua blasfemando contra Deus, Em seus dizeres, Afirmando que não valia a pena, Prestar culto a Deus, Nem mesmo guardar a sua lei, Sendo que continuavam pobres, E cercados por problemas, Enquanto os ímpios ao seu redor, Prosperavam. Aqui cabe uma observação, Meus irmãos, Por que o ímpio prospera? Esse era um dos questionamentos, Do povo de Israel. Por que o ímpio, Prospera? Abram comigo as suas bíblias, No Salmo 73, Versículo 3, Pois eu, Invejava os arrogantes, Ao ver a prosperidade dos perversos, Para eles, Não há preocupações, O seu corpo é sadio e inédio, Não partilham das canseiras dos mortais, Nem são afligidos como os outros homens, Daí a soberba que os singe como um colar, E a violência que os envolve como um manto, Os olhos saltam-lhe de gordura, Do coração brotam-lhes fantasias, Motejam e falam maliciosamente, Da opressão falam com altivez, Contra os céus desandam a boca, E a sua língua percorre a terra, Por isso seu povo se volta para eles, E os tempo fonte de que bebe a largos sorvos, E diz, Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, E sempre, Tranquilos, Aumentam suas riquezas, Com efeito, Inutilmente conservei puro o coração, E lavei as mãos na inocência, Pois de contínuo sou afligido, E cada manhã castigado, Se eu pensar em falar tais palavras, Já aí teria traído a geração de teus filhos, Em só refletir para compreender isso, Achei muito pesada a tarefa para mim, Até que entrei no santuário de Deus, E atinei com o fim deles, Tu certamente os pões em lugares escorregadios, E os fazes cair na destruição, Como ficam de súbito assolados, Totalmente aniquilados, De terror. Meus irmãos, Por que o ímpio, Prospera? Aqui está o primeiro questionamento do povo de Israel, E esse questionamento que o povo fazia de maneira cínica, Era um questionamento, Como já foi dito, Da própria justiça, E do amor divino, Por que Deus não recompensava o piedoso, E castigava o perverso? Essa era a dúvida do povo de Israel, O famoso pregador João Calvino, Comentando esse salmo, Ele vai dizer o seguinte, Uma vez que deixamos a providência divina, Assumir nosso próprio curso, Na forma como Deus determinou em seu propósito secreto, No fim, Não importa, Que assuma um aspecto diferente, Veremos que de um lado, Os justos não serão defraudados de seu galardão, E do outro, Os ímpios não escaparão das mãos do juiz, Os ímpios, Em sua maioria, Triunfam como se nada, Tivessem feito de faltoso, E como se nunca fossem chamados, A prestar conta do que fazem, A prestar conta dos seus comportamentos, O salmista vai iniciar o verso 4 desse salmo, Descrevendo o conforto e as vantagens dos ímpios, E ele vai descrever essas tentações, Como tentações tantas, Que podem chegar ao ponto de abalar a fé dos crentes, Ele vê os ímpios, Desfrutando de uma sólida saúde, Enquanto desprezam a Deus, Ele vai ver o ímpio, Se entregando em suas luxúrias, Desfrutando de grande tranquilidade, Enquanto se tornam cada vez mais soberbos, E indolentes, Este salmo, Ele vai descrever, Como o ímpio, Esquecendo de que é homem, Perdendo noção da sua própria humanidade, E por sua ilimitada audácia, Pisam sobre a planta dos seus pés, Todo pudor e toda honestidade, Mas mesmo assim prosperam, Os ímpios chegam ao ponto, De se levantar e começar a questionar, Se há de fato conhecimento no próprio Deus, O salmista diz, Eis que são estes os ímpios, Desfrutam com facilidade, E sem perturbação, Os prazeres da vida, E do sucesso, Porém no versículo 17, Desse salmo, Nós vamos ver uma mudança, Na atitude do salmista, Ele vai perceber que ninguém vai poder formar, Um juízo reto e sincero, Da providência divina, Se não elevando a sua mente, Acima da terra, Aquele que quiser formar, Um juízo correto, Da providência de Deus, Deve se elevar acima da própria terra, Quando comumente imaginamos, Que o juízo de Deus está a adormitar, Que Deus está indiferente, As práticas impiedosas dos perversos, Precisamos entender, Que ele simplesmente, Delonga por algum tempo, Segundo o seu propósito, E conveniência, A execução do castigo dos ímpios, O salmista aqui, Ele está fazendo um paralelo, Com o livro de Eclesiastes, Mostrando que embora os ímpios, Desfrutem, Por um curso de prosperidade, Até a morte, Tudo isso, É como nada, É pura, Vaidade, Como diz o pregador, Já que a vida dos ímpios, Nada é em si mesma, Já que Deus declarou, Que todos os ímpios, Perecerão, Eis aqui a resposta, Ao questionamento do povo de Israel, Por que o ímpio prospera? Contudo, Há um segundo questionamento do povo, Por que o justo sofre? Por que o povo eleito, E escolhido por Deus? Por que a nação de Israel, Estava sofrendo? Por que a igreja de Cristo, Padece? Aqui nós vamos encontrar, O que tanto na teologia, Como na filosofia, É chamado de o problema do mal, Ou teodiceia, Quando tentamos conciliar, A existência de todo o mal, No mundo, Com a existência, De um Deus amoroso, E que é todo poderoso, Meus irmãos, Se Deus é bom, Como ele diz ser, Em sua palavra, Se Deus sabe, De todas as coisas, Como ele diz saber, Em sua palavra, E pode, Todas as coisas, Por que ele permite, Que exista mal, No mundo? Este é o questionamento, Do povo de Israel, Por que a nação de Israel, Estava sofrendo? Por que Deus permitia, Que o povo de Israel, Sofresse? Por que Deus permite, Que a sua igreja sofra? Como cultuar a Deus, Diante de tanta maldade, E sofrimento, Não sei se os irmãos viram, Uma revista famosa, Divulgou ontem, Uma capa, Uma reportagem de capa, Sobre o mal no mundo, De onde vem o mal, Que há no mundo, Diante de tanta dor, Diante de tanto sofrimento, Como cultuar a Deus? Alguns, Vão optar, Pela negação, Do próprio mal, Alguns dirão, Que o mal não existe, Outros, Negarão a bondade, Ou o poder de Deus, Alguns negarão, A existência, Do próprio Deus, Mas para nós, Cristãos, O que antes era simplesmente, Uma possibilidade lógica, A existência, De Deus, E a existência, Do mal, Tornam-se realidade, Através da pessoa, De Jesus Cristo, Em Cristo, Conhecemos a Deus, E relacionamos este conhecimento, Com o sofrimento, Com a dor, Martinho Lutero, Já afirmava que teólogo, É aquele que compreende, As coisas visíveis, E posteriores de Deus, Enxergando-as, Pela cruz, A escritura cristã, A Bíblia, Ela não apresenta, Um Deus, Que é alienado, Ou desinteressado, Em relação a sua criação, Mas um Deus, Que sofre, E que se revela, Por meio do sofrimento, O que aponta, Para que o mal, Ele pode ser transcendido, Por algo maior, Do que o próprio mal, Nessa perspectiva, O sofrimento, Não é somente castigo, Ou destruição, Como os muitos, Tendem a ver, Tampouco algo, Sem sentido, Ou sem propósito, Mas sim graça, E purificação, No sofrimento, Deus vem ao nosso encontro, Ele nos conduz, Do sofrimento, A glória, Meus irmãos, Se o sofrimento presente, Nos leva a refletir, Sobre o nosso pecado, E nos aproximar, Do Senhor, Então o sofrimento, Já está cumprindo, A sua função, Estamos sendo lapidados, Por Deus, Como já diria, C.S. Lewis, Você queria um Deus amoroso, Aqui está, Eis aqui, O Deus amoroso, Que ensina, O seu povo, Por meio do sofrimento, E que se revela, Ao seu povo, Por meio do sofrimento, Com isso em mente, Meus irmãos, Nós vemos, Como é errado, O questionamento, Cínico de Israel, E nós vemos, Que Deus faz sim, Diferença, Entre o justo, E o ímpio, Meus irmãos, Não se preocupem, Deus não confunde, O justo, E o ímpio, Deus sabe, Quem o serve, E quem não o serve, Deus sabe, Quem lhe pertence, E quem não lhe pertence, Essa diferença, Ela fica muito clara, Queria que os irmãos, Abrissem comigo, Em Abacuque, Capítulo 2, Verso 4, Esse versículo, Meus irmãos, Vai, Irá mostrar, De forma clara, A diferença, Que Deus faz, Entre o justo, E o ímpio, Eis o soberbo, Sua alma, Não é reta nele, Mas o justo, Viverá, Por sua, Fé, Deus, Diferencia, O ímpio, Do justo, Deus sabe, A diferença, Entre o que o serve, E o que não serve, Esse versículo, Vai começar, Dizendo, Quem é o soberbo, O soberbo, Meus irmãos, É aquele que confia, Em si mesmo, Que está cheio de si, Cuja alma, Não é reta nele mesmo, O soberbo, É aquele que não confia, No amor, E na justiça, De Deus, O soberbo, É aquele que insiste, Em levantar, Questionamentos cínicos, Contra o próprio Deus, Ocultando, O verdadeiro estado, Do seu coração, Eis, O soberbo, Mas o verso, Vai continuar, Com uma promessa, Maravilhosa, Para aqueles que servem, A Deus, O justo, Viverá, Eis a promessa, De Deus, Para os que o servem, O justo, Viverá, Essa promessa, Meus irmãos, É tão bela, Que ela é mencionada, Duas vezes, No novo testamento, E essa promessa, Ela vem acompanhada, Tanto do meio, Como os justos, Se apropriam, Dela, Que é a fé, Como a maneira, Como se vive, Diante dessa promessa, Sendo fiel a Deus, Paulo em Romanos, Vai citar esse versículo, Enfatizando, Enfatizando a justificação, Pela fé, Demonstrando, Que o justo, Se distingue, Do ímpio, Não baseado, Em seus méritos, Não baseado, Em seus esforços, Mas baseado, Pela confiança, Na sua aliança, Que tem, Com Deus, Esse é o justo, Aquele que confia, Na providência divina, Aquele que confia, Que Deus é soberano, E tem conduzido, Todas as coisas, Conforme a sua vontade, Aquele que confia, No sangue derramado, Do cordeiro, Eis o justo, E eis o soberbo, Hebreus, Vai citar novamente, Esse versículo, Porém, Utilizando o termo, Da fé, O justo viverá, Pela fé, Como um combustível, De perseverança, Para aqueles, Que precisam esperar, Pacientemente, Pelo juízo divino, Então, Essa passagem, Caracteriza o justo, Tanto pela fé, Que justifica, A justificação, Pela fé somente, Como pela fé, Que persevera, Confiando em Deus, Mesmo em meio, Às dificuldades, Eis, O justo, Eis, O que confia, Em Deus, A fé da justificação, Meus irmãos, Não é diferente, Da fé que persevera, A infidelidade, E com isso, Nós partimos então, Para a resposta, Que Deus dará ao povo, O povo levanta, Seus questionamentos, Cínicos, Quase ao ponto, De levantarem, O próprio punho, Contra os céus, Mas agora, O povo se silencia, E agora é a hora, De Deus falar, Voltando para o livro, Do profeta Malaquias, Capítulo 3, Verso 16, Então, Os que temiam ao Senhor, Falavam uns, Aos outros, O Senhor atentava, E ouvia, Havia um memorial, Escrito diante dele, Para os que temem ao Senhor, E para os que se lembram, Do seu nome, Eles serão para mim, Particular tesouro, Naquele dia que preparei, Diz o Senhor dos exércitos, Poupalusei, Como um homem, Poupa seu filho, Que o serve, Então, Vereis outra vez, A diferença entre o justo, E o perverso, Entre o que serve a Deus, E o que não serve, Pois, Eis que vem o dia, E arde como fornalha, Todos os soberbos, E todos que cometem perversidade, Serão como restolho, O dia que vem, Os abrazará, Diz o Senhor dos exércitos, De sorte, Que não lhes deixará, Nem raiz, Nem ramo, Mas para vós outros, Que temeis o meu nome, Nascerá o sol da justiça, Trazendo salvação, Nas suas asas, Saireis, E saltareis, Com bezerros soltos, Da estrebeira, Pisareis os perversos, Porque se farão cinzas, Debaixo das plantas, Dos vossos pés, Naquele dia, Que prepararei, Diz o Senhor dos exércitos, Deus, Por sua misericórdia e graça, Ainda dá uma resposta ao povo, Mesmo em seus questionamentos cínicos, Mesmo em sua arrogância, Deus responde a esse povo, Deus revela a este povo, Que ele preparou um dia, Deus revela a este povo, Que a resposta, Que eles tanto tem aguardado, E tem buscado, Será revelada, Um dia, E que dia é esse, Meus irmãos? Que dia é esse, Que Deus diz, Que ele preparou, Que ele vai preparar, Para responder, Para que todos vejam, A diferença entre o justo, E o ímpio, Que dia é esse, Em que todos os seres vivos, Todo homem verá, Que há sim, Diferença entre o que serve a Deus, E o que não serve, Apóstolo João vai descrever, Esse dia de maneira maravilhosa, E vi um grande trono branco, E o que estava sentado sobre ele, De cuja presença, Fugiu a terra, E o céu, E não se achou o lugar, Para eles, Eis o dia, Que o Senhor preparou, Para responder, E para mostrar, A diferença, Entre o justo, E o ímpio, Eis o dia, Que toda a terra, Verá, Os que servem a Deus, E os que não servem, Esta é a resposta, A resposta de Deus, Através do profeta Malaquias, A manifestação, Da sua justiça, E do seu amor, No juízo final, Essa passagem, Essa passagem, Nos mostra, Que é exclusivamente, O próprio Deus, Que pode dar, Uma resposta libertadora, Ao questionamento, De sua justiça, E de seu amor, E ele, Ele dá, Essa resposta, Por meio, Da história, E de seu agir, No mundo, E em especial, Pela sua consumação, Pelo estabelecimento, De seu reino, No mundo criado, Pela história, Do agir salvífico, Divino, E da sua consumação, Escatológica, Já rompida, Em Cristo Jesus, Deus preparou, Um dia, Em que o mundo, Verá que há diferença, Entre que serve a Deus, E o que não serve, Esse dia, Será marcado, Pelo julgamento, E pelo castigo, Do ípio, Como nós vimos, Lá no salmo 73, Como nós vemos, Em todo livro, De eclesiastes, Esse dia, Manifestará, Que tudo aquilo, Que os ímpios, Construíram, Que todos os bens, Que eles adquiriram, É vaidade, É nada, Nesse dia, Os ímpios, Serão castigados, E o castigo, Que Deus preparou, Para os ímpios, Profeta Malaquias, Compara esse castigo, Ao fogo, A uma fornalha, Fazendo referência, Ao inferno, Em que os ímpios, Serão lançados, Meus irmãos, O inferno, Não é uma história, Para botar medo, Antes da criança dormir, O inferno, É uma realidade, Em que Deus, Julgará, Os ímpios, Em que Deus, Julgará, Aqueles que não confiaram, No sacrifício, De Cristo, Em que Deus, Julgará, Aqueles que não são, O seu povo, O inferno, É real, O inferno, É real, Meus irmãos, O julgamento, Divino, É real, E essa, É a resposta, Que Deus, Está dando, Ao questionamento, Da sua justiça, Questionamento, Que foi feito, Não somente, Na época, Do profeta, Malaquias, Mas que é feito, Hoje, Será que Deus, É justo? Será que tantos ímpios, Prosperando, É justo? Um dia, Todos verão, A justiça de Deus, E o glorificarão, Por isso, O profeta, Transmite a ideia, Do raiar do dia, Como destruição, Dor, Símbolo, Do juízo divino, A resposta, De Deus, Ao questionamento, De sua justiça, Todos os soberbos, E todos, Que cometem iniquidades, Serão, Serão, Queimados, Como, Restolho, Essa é a resposta, Que Deus, Está dando, Ao questionamento, De sua justiça, Através do profeta, Malaquias, Os ímpios, Queimarão, Como, Restolho, O sol, Que nasce, Queimará, Para os ímpios, Contudo, Para vós, Outros, Que temeis, O meu nome, Nascerá, O sol, Da justiça, Deus, Deus, Poupará, Aqueles, Que são dele, O mesmo sol, Que em seu raiar, Queimará, Os ímpios, Iluminará, E aquecerá, O coração, Dos justos, Com paz, Enxugando, Dos olhos deles, Toda lágrima, Meus irmãos, O mesmo sol, Queimará, A carne, Dos ímpios, Trará, Paz, Ao coração, Dos justos, Meus irmãos, Deus, Faz diferença, Entre o que o serve, E o que não serve, Esse sol, Iluminará, E trará, Paz, Ao coração, Dos justos, Enxugará, Dos olhos, Dos justos, Toda lágrima, Por que o justo sofre, Meus irmãos, Deus, Enxugará, Toda lágrima, Do rosto, Dos justos, Ele preparou, Um dia, Para isso, O profeta, Malaquias, Aqui, Nos conta, Que havia, Um remanescente, Fiel, No meio, Do povo de Israel, Estes, Falavam, Uns, Com os outros, Talvez, Estivessem, Se confortando, Mutuamente, Consolando, Uns, Aos outros, Suplicando, A Deus, Esses, Confiavam, Em Deus, Ao invés, De lançarem, Questionamentos, Cínicos, Contra os céus, Eles, Conversavam, Uns, Com os outros, E creio, Eu, Louvando, A Deus, Com salmos, E hinos, Esses, Confiavam, Em Deus, E Deus, Os ouvia, Deus, Os ouvia, Deus, Ouve, O seu povo, E é destes, A quem Deus, Diz, Que terá, Com paixão, São destes, Que Deus, Diz, Terei misericórdia, De quem eu, Quiser, Ter misericórdia, Estes, Meus irmãos, São os, Que Deus, Irá, Poupar, Estes, São os, Que receberão, A justiça, Que tanto, Almejavam, E a salvação, Como o sol, Que nasce, Dissipando as trevas, E colorindo, A linha do horizonte, Estes, Serão salvos, Então, Os justos, Entre os santos, Haverá, Grande alegria, E exaltação, Então, Os santos, Se alegrarão, Queria ler, Para vocês, Uma palavra, De um professor, Chamado, Peter Craft, Queria que todos, Prestassem atenção, Nessas palavras, Jesus, Está lá, Sentado, Ao nosso lado, Nos lugares, Mais humildes, Exclamou, Estamos partidos, Ele foi partido, Como pão, Por nós, Somos desprezados, E rejeitados, Pelos homens, Bradamos, Que não aguentamos mais, Ele foi um homem de dores, Experimentado no sofrimento, As pessoas nos traem, Ele mesmo, Foi vendido pelo traidor, Nossos relacionamentos, Mais caros, Estão partidos, Ele também amou, E foi rejeitado, As pessoas, Se afastam de nós, Esconderam o rosto dele, Como de um leproso, Desceria ele, A todos os nossos infernos, Sim, Ele o fez, Das profundezas, De um campo, De morte nazista, Corrie Ten Boom, Escreveu, Não importa, Quão profundas, Sejam as nossas trevas, Ele é ainda mais profundo, Ele não somente, Ressurgiu dos mortos, Mas mudou, O significado da morte, E portanto, De todas as pequenas mortes, Os sofrimentos, Que antecipam a morte, E fazem parte dela, Ele foi morto a gás, Em Auschwitz, Escarnecido em Soweto, Injuriado na Irlanda do Norte, Escravizado no Sudão, Ele é aquele, Que gostaríamos de odiar, E que escolheu, Nos devolver amor, Toda lágrima, Que derramamos, Se torna uma lágrima dele, Ele pode não enxugá-las já, Mas o fará, Essa é a esperança do crente, Que nós cremos em um Deus, Que se revela, Em meio, Ao sofrimento, Nós cremos em um Deus, Que se revela ao seu povo, Em meio a dor, Nós cremos em um Deus, Que se revelou ao seu povo, Em meio a cruz, Pela cruz, Nós não cremos em um Deus, Alheio meus irmãos, Em um Deus, Que não se importa, Com o sofrimento do seu povo, De que valeria para nós, Um Deus, Ausente ao sofrimento, De que valeria para nós, Um Deus, Que não se importa, Com o que seu povo sofre, Mas não meus irmãos, Nosso Deus, Se revelou pela dor, Todas as lágrimas, Do seu povo, Se tornaram lágrimas dele, Toda dor, Que era digna, Seu povo, Era merecedor, De sofrer, Ele sofreu, Nosso Deus, Não é ausente, Ao sofrimento, Meus irmãos, Quando nós vemos cristãos, Sendo decapitados, Quando nós vemos cristãos, Sendo queimados, Vivos, Ou trazendo para nós, A realidade, Quando nós vemos cristãos, Em meio ao medo, Em meio ao desespero, Em meio a angústia, Lembre-se, Que nosso Deus sofreu, Ele se comunica, Conosco, Em meio a nossa fraqueza, Ele sabe, O que é a dor, Ele sabe, O que é o sofrimento, Nosso Deus, Tem feridas, Meus irmãos, Nosso Deus, Tem as suas mãos, Marcadas pelos cravos, Por amor do seu povo, A crença, Numa criação, Sem a superação, Escatológica, Sem a superação, Do fim dos tempos, Da realidade, Do mal, Somada a nossa finitude, A nossa pequeneza, A nossa fraqueza, Não poderá dar, Uma resposta adequada, Ao problema do mal, A resposta, Só é possível, Se vislumbrarmos, A unidade, Entre criação, E reconciliação, Que começou, Na cruz, E aguarda a consumação, Apenas se olharmos, Para o juízo final, Poderemos compreender, Os propósitos, De Deus, Então, Partindo para o fim, Meus irmãos, Profeta Malaquias, Ele conclui, Seu livro, Trazendo algumas, Recomendações, De como nós, Servos de Deus, Devemos, Nos preparar, Para o dia, Do Senhor, Malaquias, Capítulo 4, Versículo 4, Até o final, Do livro, Lembrai-vos, Da lei de Moisés, Meu servo, A qual lhe prescrevi, Em Horebe, Para todo Israel, A saber, Estatutos, E juízos, Eis, Que vos enviarei, O profeta Elias, Antes que venha, O grande e terrível dia, Do Senhor, Ele converterá, O coração dos pais, Aos filhos, E o coração dos filhos, Aos seus pais, Para que eu não venha, E fira a terra, Com maldição, Deus aqui, Recomenda ao seu povo, Como seu povo, Deve se portar, Aguardando, O dia que ele preparou, Como seu povo, Deve viver, Enquanto espera, Nós já vimos, Que é pela fé, Nós já vimos, Que o povo de Deus, Ele vive, Pela fé, Perseverando, Aguardando, Em Deus, Agora o profeta Malaquias, Nos recomenda, A lembrarmos, Da lei de Moisés, Aqui o profeta Malaquias, Está recomendando, Ao povo da aliança, A se lembrar, Do compromisso, Que eles assumiram, Com Deus, Da aliança, Que eles tem, Com Deus, Selada, Pelo precioso, Sangue, Pelo sangue, Derramado, De Jesus Cristo, Prefigurado, Na lei de Moisés, Pelos sacrifícios, Primeiramente, Meus irmãos, Enquanto aguardamos, A volta do Senhor, Enquanto aguardamos, O grande dia, Lembremos, 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 Da aliança, Lembremos, Que Deus, Não desamparou, O seu povo, Lembremos, Da cruz, Devemos, Ser lembrados, Do evangelho, Todos os dias, Meus irmãos, Devemos, Trazer o evangelho, A memória, Todos os dias, É isso, Que o profeta, Malaquias, Está dizendo, Ao povo de Israel, Lembrem-se, Da lei de Moisés, Meu servo, Lembrem-se, Do sangue derramado, Naquela cruz, Que estava sendo, Prefigurado, Na lei de Moisés, Pelos sacrifícios, Após isso, O profeta, Malaquias, Nos instrui, A guardarmos, Firmes, A nossa esperança, Malaquias, Termina o seu livro, Dizendo, Que Deus, Enviaria, O profeta Elias, Antes que chegue, O grande e temível, Dia, Do Senhor, Primeiramente, Meus irmãos, Esse dia, Já começou, Na vinda de Cristo, Nós já vivemos, O dia do Senhor, O dia que terminará, Com o último dia, João Batista, É o Elias, Prefigurado, Pelo profeta, Malaquias, Que veio, Preparar, O caminho do Senhor, Conforme nos diz, Mateus, Evangelho de Mateus, O Senhor, O Senhor já veio, Já morreu, A nossa morte, Ressuscitou, O terceiro dia, Está sentado, À direita de Deus Pai, Todo poderoso, De onde há de vir julgar, Os vivos, E os mortos, Nós já vivemos, O dia do Senhor, Nós aguardamos, O último dia, Nós aguardamos, O juízo final, Contudo, Meus irmãos, O profeta, Malaquias, Está nos instruindo, Aguardarmos, Firmes, A nossa, Esperança, Lembrem-se, Do evangelho, Lembrem-se, Que o profeta Elias, João Batista, Já veio, Cristo, Veio, Morreu, E ressuscitou, Por nós, Então, Meus irmãos, Guardemos, Firmes, A nossa confiança, No evangelho, Não percamos, A fé, Enquanto, Aguardamos, Não permitamos, Que a riqueza, Do ímpio, Ou a dor, Do justo, Faça, Com que percamos, A fé, Mas, Que confiemos, Na justiça, E no amor divino, Meus irmãos, Não percam, A fé, Não desanimem, Não desanimem, Deus preparou um dia, Então, Meus irmãos, Todo livro do profeta Malaquias, Que foi exposto aqui nessa série, Ele brada, O livro do profeta Malaquias, Brada com um sonoro sim, Ao questionamento do povo, Vale a pena cultuar, E servir a Deus, Em tempos de opressão, E dificuldade, Sim, Meus irmãos, Servamos a Deus, Prestemos culto a Deus, Pois Ele, É digno, Ainda que não compreendamos, Agora todas as coisas, Mantenhamos firmes, A nossa esperança, Guardemos a fé, Lembremos-nos, Da cruz, Para concluir, Queria que os irmãos, Abrissem no Salmo 37, E que possamos, Orar esse Salmo, Possamos fazer essa prática, Tão comum na igreja, Que possamos orar, O Salmo 37, Não te indignes, Por causa dos malfeitores, Nem tenhas inveja, Dos que praticam, A iniquidade, Pois eles, Dentro em breve, Definharão como a relva, E murcharão, Como a erva verde, Confia no Senhor, E faz o bem, Habita na terra, E alimenta-te da verdade, Agrada-te do Senhor, E ele satisfará, Os desejos do teu coração, Entrega o teu caminho, Ao Senhor, Confia nele, E o mais, Ele fará, Fará sobressair, A tua justiça, Como a luz, E o teu direito, Como o sol ao meio dia, Descansa no Senhor, E espera nele, Não te irrites, Por causa do homem, Que prospera em seu caminho, Por causa do que leva a cabo, Seus maus designos, Deixe a ira, Abandona o furor, Não te impacientes, Certamente isso acabará mal, Porque os malfeitores, Serão exterminados, Mas os que esperam no Senhor, Possuirão a terra, Mais um pouco de tempo, E já não existirá o ímpio, Procurarás o seu lugar, E não o acharás, Mas os mansos, Herdarão a terra, E se deleitarão, Na abundância, De paz, Até aqui meus irmãos, Vamos orar, Queria pedir para os diáconos, Poderem servir a ceia, Vamos orar ao Senhor, Senhor nosso Deus, Maravilhoso Pai, Maravilhoso Pai,